Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós temos visto uma polêmica recorrente no debate eleitoral, discutindo a questão do sigilo das urnas e principalmente da possibilidade de se alterar o resultado. O presidente da república, Bolsonaro, fica o tempo todo agitando essa questão. Começou aqui com o voto impresso, que não passou, não foi aprovado nessa casa e agora se utiliza dos militares para tumultuar o processo eleitoral. E isso evidentemente potencializado com fake news, potencializado com declarações estapafúrdias, com lives e pior de tudo, muitas vezes com militares participando dessa situação, exigindo inclusive a participação numa tal comissão de transparência do Tribunal Superior Eleitoral. Ora, os militares têm que cuidar da defesa do Brasil, têm que cuidar de garantir que a nossa nossa pátria não seja atacada, que as nossas estratégias sejam mantidas e não se meter em eleições. Nós estamos vendo uma situação estapafúrdia. É só agitação. Com o objetivo de quê? De desacreditar o resultado eleitoral. É um mau perdedor. Está vendo que não vai levar essa eleição e fica querendo agitar essa discussão sobre o resultado eleitoral. É um absurdo. A democracia no Brasil, ela vem funcionando através do sistema eleitoral. E esse sistema do voto eletrônico está consagrado. E eu queria perguntar a todos os deputados e deputadas dessa casa, se não valer a eleição para presidente, vai valer as eleições para governador? Vai valer as eleições para senador? E as eleições dos 513 deputados, que nós todos saberemos o resultado na noite do dia 2 de outubro, vão ser anuladas também? Os deputados estaduais vão ser anulados também? É isso que pretende o senhor Jair Bolsonaro, caso perca a eleição? Porque o que está se desenhando é a derrota dele. Mas nós não vamos aceitar a hipótese nenhuma que quem ganhar não leva. Quem ganhar vai levar. Vai levar porque a democracia no Brasil vai prevalecer. Vai prevalecer apesar dos arreganhos que querem impor através das redes de fake news. Vai prevalecer apesar de todos os arreganhos de certos setores militares que já não respondem mais aos objetivos da corporação. Vamos à luta, vamos garantir a democracia em nosso país. Muito obrigado.